Oi gente, tudo bem? Estamos aqui hoje na fábrica do samba, no barracão da Gaviões da Fiel, para mostrar um pouquinho do enredo da escola de samba desse ano, que vai falar sobre Guarulhos. Acompanha com a gente. Estamos aqui hoje com o Sidney França, que é o carnavalesco da Gaviões da Fiel. E esse ano, para quem não sabe, Guarulhos é destaque e enredo da escola de samba. Deixa a gente ouvir um pouco da história e saber como vai funcionar todo esse enredo. Primeiramente é um prazer falar com a cidade de Guarulhos. E para o carnaval de 2018, o tema dos Gaviões da Fiel é Guarulhos, na aurora da criação, a profecia tupi, prosperidade e paz aos mensageiros de Rudá. Um enredo que homenageia o povo guerreiro dessa grande cidade que compõe a grande São Paulo, capital do nosso estado. E de onde surgiu a ideia de falar sobre Guarulhos? Então, quando eu cheguei na escola, já havia uma parceria entre a diretoria e a cidade, de uma forma que coube a mim carnavalizar esse combinado entre a escola e a cidade. Então a ideia é tornar de uma forma poética, cultural e rica, principalmente o passado da cidade, o passado negro. Também toda a carga histórica, como por exemplo, a primeira jazida de ouro explorada no Brasil veio de Guarulhos. Isso eu aprendi com um historiador da cidade, que me assessorou, me apoiou bastante no desenvolvimento desse carnaval. A professora Elton, da Secretaria de Cultura e Educação de Guarulhos, me ajudou muito nas pesquisas. Sou muito grato a ele e com certeza isso vai estar muito bem representado no carnaval. E de uma forma mais atual, nós falaremos bastante dos Mamonas Assassinas, do aeroporto de Guarulhos, enfim. De toda a fase atual, Dutra, Fernão Dias, tudo aquilo que hoje caracteriza a cidade de uma forma muito intensa e muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Então as fantasias, elas têm o setor indígena, tem o setor negro, tem o setor contemporâneo e o setor industrial. Então em cada parte as fantasias narram, elas apresentam um pedaço dessa história que está sendo contada no carnaval. E qual que é a expectativa do público? A melhor possível, tanto do público interno, o público da Gaviões da Fiel. Está muito embalado, muito confiante nesse carnaval. E tenho certeza que também todo guarulhense pode se orgulhar daquilo que vai ver como a sua história, a sua cidade e o seu legado para o carnaval de São Paulo. Quantas pessoas vão desfilar esse ano? Aproximadamente 3.200 pessoas. Você já tem noção de quantas dessas são guarulhenses? Eu tenho certeza que muitos, muitos guarulhenses. Não só desfilando como folhões, mas pessoas que estão colaborando na produção. Tem muitas fantasias que estão sendo feitas em Guarulhos. Então é uma participação não só no dia, no sentido da alegria do carnaval, mas também na produção de todo esse espetáculo. Está todo mundo muito engajado, muito empolgado. E eu convido a todos vocês, ensaios nos Gaviões da Fiel, todas as terças, sextas e domingos. Está de portas abertas para receber o guarulhense que acompanha o nosso carnaval. Não percam, assistam a nossa cidade, assistam a Gaviões, esse lindo trabalho que eles desenvolveram. Então estamos aqui muito felizes e honrados. Agradecemos o Sidney França, agradecemos toda a equipe da Gaviões e é isso, não percam. Isso aí, juntos no carnaval 2018.